Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Multiversos. Hoje a gente tá aqui com a primeira temporada do jogo e já de cara a gente já vê aqui que mudou a entrada. Já teve spoiler disso daqui um pouco mais cedo porque o Xbox vazou, né? Então tem o Adão Negro, tem o Brameline, porém vamos lá, vamos conferir se tá tudo certo nos trinques do jogo, tá? Certo, a gente já tá aqui no jogo e eu já quero avisar pra vocês. Toma cuidado com as informações que vocês recebem, tá? Confiem na informação que a empresa passa, não espalhem fake news, não espalhem notícia falsa. Eu tento não trazer isso aqui, tá? Eu tento comentar com vocês, alguma expectativa é legal ter, mas vale lembrar que expectativa, né, às vezes não é bom, não é legal, vai gerar o hype e muita gente vai sair frustrada disso. Da mesma forma que pode ter sido frustrante pra todo mundo, pois aqui no lançamento do jogo não saiu nada. Como assim o CK não saiu nada? Não tem ranqueado, não tem modo arcade, não tem nada ainda. Vai sair durante a temporada, assim como eles falaram, tá? Agora nesse primeiro momento a gente só tem o passe de batalha, nem a loja eles abriram, tá? A gente tem aqui o passe de batalha, que eu vou passar detalhe a detalhe com vocês. Na coleção não tem personagem novo, não tem mapa novo, tá? Pelo menos não por enquanto. A gente tem as marcaçõezinhas lá. Vai lembrar que as notas de atualização são aquelas que eu comentei no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, se você não viu ainda, tudo que mudou, o personagem que foi nerfado, o personagem que foi bufado, mecânica que mudou, tá tudo lá, tá? Detalhadinho, bonitinho pra vocês. Se você quer ficar por dentro de todas as novidades, notícias, corretas, certinho aí, entra aqui, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, tá? Olha, vamos conferir todo o passe de batalha aqui, tá? Não tem personagem, né, como a gente viu, não tem personagem, pelo menos não ainda. Não tem mapa novo, né, como a galera falou. A loja tá em breve ainda, não tem loja, mas a gente vai conferir o passe de batalha. Primeiro a gente tem aqui, ó, aventuras de 20 minutos. A gente tem também uma skin do Taz, tá? É, esquadrão Lurituners. A gente tem aqui um emote do cachorrinho... Aqui, ó, insignias de expulsões novas, né? 2X aí, da hora. A gente tem aqui um ícone do Batman. Isso daqui eu não sei o que é, ah, um bagulho neutro. A gente tem aqui, ó, um emote do Superman. Tem um cartão, né, um standart de fundo aí. Um standart de fundo, já tá à vontade. Isso daqui é interessante, hein? Neyméria, deve ser do Game of Thrones. Eu não acho Game of Thrones, então, talvez alguma referência passe batido. Tá, a gente tem aqui, ó, Mistério SA, né, do Scooby-Doo. A gente tem a Força X, aquela skin que a gente falou lá da Arlequina, tá no passe de batalha. Isso é bem legal, tá? Já é a primeira skinzinha da hora aqui. Na verdade, isso não é do Taz, né, mas a skin, skin mesmo, do passe de batalha. Erros foram cometidos. Cidade pegando fogo aqui, ó, interessante. Isso daqui pode ter alguma referência, tá? Alguma coisa. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre teorias e referências aqui no canal, tá? A gente tem aqui as missões, né, da temporada. A gente tem do dia 9 do 8 ao dia 15 do 11. Os marcos da temporada. Isso quer dizer que a temporada vai mais de um mês aí, né, galera? Três meses, mano, três meses aí de temporada. Eu jurava que era um mês de temporada, mas vai ser maior. Tem um emoji aqui, provocação. A gente tem um emoji, uma skin da Garnet, né, uma variante da Garnet. A gente tem uma provocação do salsicha. Aqui é o quê? A líder em expulsões. Legal. Bagulho de brinde. Um estandarte do cachorreiro, interessante. Um estandarte, um ícone do Steve Universo. Olha quem tá aqui! Efeito de expulsão. Você lembra desse bicho aqui, mano? Ele é lá dos Looney Tunes, lá. Ele é brabo, hein? Já pensou ter ele pra fazer uma trocação franca aí? Um pugilista pesado? Seria interessante. A gente tem aqui também uma provocação do Steve Universo. Limpa a joia. Uma provocação do Jake, né? Com medo. A gente tem outra insígnia. Maior dano causado. Vai lembrar que geralmente as insígnias são dadas no passe grátis, porque todo mundo vai ter acesso a isso, tá? Isso é bem legal. A gente tem um estandarte Fantasmas nas Colinas. A gente tem um estandarte do Homem de Aço. A gente tem XP, né? A gente tem a expulsão. A expulsão bonitinha aqui, legal. Líder da Matilha. Essas hienas geralmente são lá do Injustice. A Arlequina fica com elas, tá? Então, tipo, tem aí uma referência ao Injustice aí e a Arlequina de lá, né? Provavelmente. A gente tem o Provocação do Lebron. Icone do Batman, né? Legal. Aqui, ó, estandarte dos Bravos. O Rick. O Piccariq, no caso. Ó, explosão de cogumelo. Da hora. Da hora. Tem aquele lá que já tinha vazado pra gente, né? Que é a nave lá do Steven Universe. A skin do Toy Diário de Detetives. Tá no passe de batalha. A gente tem o Eufrazino. Hora de refazer. Peste da hora. Expulsão de ringue. Dança do Jay, que é a famosa dancinha. Bem da hora. A gente tem uma Provocação da Arlequina. A gente tem isso aqui, ó, que é do Scooby-Doo, esse estandarte. Eu podia jurar que era do Homem de Ferro, mas tá bom, não é? Do Gigante de Aço, quer dizer, Homem de Ferro é podre. O que é isso daqui, mano? Efeito de expulsão. Ah, que da hora, mano. Da horinha. Diferente, diferente. Ó, uma expulsão gratuita aqui, ó. Galera do passe grátis aí, ó. Vai ter uma expulsão aqui, ó. Bem bonitinha. De efeito de água. E o último nível do passe é a skin do Pernalonga de Brunhilda, né? Que é aquela skin feminina. E o Robin no passe grátis do Lebron James. Interessante, interessante. Gostei. Tá? Tem bastante coisa aqui, legal. Já vamos liberar ele aqui, ó. Ó, se você tem uma ficha dessa, se você comprou o jogo numa outra versão, você vai ter uma ficha premium e você pode vir aqui e desbloquear. Aí você vem aqui, usa a ficha e agora você tem o passe de batalha. Aqui eu ainda não peguei nenhuma XP, não joguei ainda, né? Então tem como eu pegar XP. Tá lançada oficialmente a temporada 1, a gente pode começar a ruxar o passe e a gente pode começar a jogar o jogo já. Então, bora que vamos. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Esse era um vídeo mais pra explicar, mostrar pra vocês as novidades do passe, pra quem não vai conseguir entrar no jogo agora ou jogar o jogo, tá? Então, tipo, recomendo vocês ruxarem esse passe, porque, mano, querendo ou não, pode ter mais coisa aí pra vir pra gente. Eu sei que são três meses aí de passe. Se for só isso de conteúdo, talvez seja pouco, não sei. Tinha a galera aí zerando o passe de 15 capítulos em um dia, dois dias aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra dar aquela força. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui!